Hora de Aventura apresenta Temporada de Sapo, Primavera Versão Brasileira, Dela Arte Rio O que acha que vai rolar quando ele botar na cabeça? Eu sei lá, mas aposto que vai ser super fofo. Será que vai virar um príncipe? Não, cara, tem que beijar pra isso acontecer. Eu não vou beijar esse sapo, Jake. Oi, gente! Brisinha! Oi, B, qual é a boa? Nenhuma. Tô ensinando os meninos a pegar poli. Estão andando bem. Ai, gente, querem saber o que eu vou fazer com isso depois? Ai, a gente queria conversar, Brisinha. Mas é que a gente tá seguindo um sapo agora, então... Ah, é verdade. A gente quer muito ver ele botar a coroa. Ah, entendi. Divirtam-se. Onde é que ele foi? Deve ter entrado no Castelo Irado de Vitória Regia. Legal. Jake, tem um monte de girino na água. Não deixe eles entrarem na sua calça. Esse short é coladinho demais pra isso. Deixou a porta aberta. Olha ele lá. Ele vai botar agora. Já tá bem fofo, né? Bota a coroa! Não tá dando pra aguentar isso, não, hein? Não, calma. Ele tá botando. Anda, anda, bota! Ah, não é, sapo. Bota! 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 Ah, qual é? A gente só tava curioso. Cuidado com essa mãozinha de pianista aí, colega. Calma. É. Não! Não, 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 não! Porquinha gosta de maçãs? Ah, tá bom. Ah, tá chegando num nível que não dá mais pra arranjar carboidrato. Ah, não, rapidinho demais. É, talvez. Opa! Eca! Legumes, que nojo! Hum? Abençoe o Gunter e a minha barba e me dê uma princesa também. Eu mereço, Blamem. Opa! Eu quero as costelas, por favor. Eu falei as costelas. Acorde, cospe sem jato! Ah! Ah! Está quase. Ai! Põe pra fora. Eu sei que sempre é engolhado! Ai! Ah! Vem cá, seu saco de carne mal educado! Ai! 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 Eu estou com fome! Estou nojento e pelado! A fome do meu estômago só se compara à fome do meu coração! Oi, Simon. Tudo bem? Ah, é você, Marceline. É essa porcaria de carne que não me deixa comer. Deve ser complicado. Ai, nem me fale. A presuntinha aqui... Fala, garota. E aí, quer um lanchinho? O Rei Gelado Velhote foi grosso com você, foi? Às vezes ele é muito chato, né? Será que a gente dá um lanchinho pra ele também? Tudo bem. Deixa comigo. Nossa! Você tem que ser gentil com a sua comida, cara. Como eu sou. Viu, Simon? Os dois conseguiram o que queriam. Fala aí, garota. Quero um lanchinho. Ah. Que legal. Agora se transforma em bacon. Você viu a bagunça dos bolinhos? Hora do futuro. Robôs fazem de tudo. Ai, tomara que não seja fácil fazer bolinhos, senão sou uma idiota. Receita de bolinhos. Nanorobôs. Espera aí. Calma. Parem de fazer bolinhos. Robôs, parem. Ai, anda logo. Atende. Alô, tudo bem aí? Jake, é a Jujuba. Será que podem passar por aqui? Eu preciso de ajuda com uma catástrofe. Ah, não sei não. O filho tá com um germe de rato no corpo todo. Ah, eu tô indo. Você consegue, garotão? Ok, isso tudo é muito complicado. Primeiro, vocês não podem tocar nos bolinhos. Ainda mais com a pele desprotegida. E precisam achar o robô alfa e desativá-lo antes que a peste dos bolinhos se espalhe até a beira do continente. Tá. O soldado corajoso subindo o morro dos bolinhos. Matemático. Matemático. Atenção. Eu trago uma mensagem do mundo microscópico. Nós vemos vocês fazendo o número um. Cuidado. 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 Hora de Aventura apresenta Tudo Bem Sem Rato Versão Brasileira Delarte Rio Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pode beber. Jovem pra sempre. Bicotinhos ficam no armário. Bicotinhos ficam no armário. Eu estou bufando. Eu estou com ódio. Um rato na farinha. Um rato na farinha. Estou com muita raiva. Eu estou fervendo. Briga de dedão. Briga de dedão. Briga de dedão. Meu bucho está doendo. Minha buça está doendo. Vim. Vim. Eu tenho. Eu fiz um dodói. Veja. Ok. Que gosto de rato. Briga de dedo. O que é pior que o Bimo? Você! Briga de dedão! Eu ganhei! 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 O presente do ceifador. Querida vida, por favor aceite este presente. Presente. Minha querida vida, doce flor do meu deserto. Gostaria de presenteá-la com esta coisa. Vou escrever sua parabéns. Muito tempo dentro de casa e comendo pedras foi o que levou a Sally Caramelo, cantora de rock e devoradora independente, a criar o medley. Agora vamos ouvir uma canção do mais novo álbum. A canção se chama Ossos Solitários. Cristais são o deserto. Calma, espera, espera, espera. Preciso gravar isso para o meu amor. Ai, não, não. No meio dos ossos solitários, não. Não. Calma, calma. Dá para consertar. Eu andei. Deixei o passado na areia. Entendi. Isso já... Deve dar. O deserto faz sombras que marcam o chão. E os amigos se vão. Eu vim ao deserto. Na areia eu andei. Deixei... Oi, belezinha. Vamos lá. Só um arremesso de foice e... Nossa, isso é decadente. Se alguém me visse, eu ia ficar sem graça. Oi, morte! Jake! Tá fazendo o quê, hein? Então, eu tô só... moitando. É uma parada que a gente faz na Terra dos Mortos só isso. Maneiro aí. Só moitando. Aí, Finn. O que foi, cara? Você tem que fazer isso. A gente tá moitando. Ah... Parece bem chato. De repente, a gente tá fazendo errado. Deve ser uma daquelas paradas que você tem que tá morto pra entender. Eu ainda acho super legal. A gente não devia se privar de experiências novas. Ah... Aqui. Feliz aniversário, vida. Ah, mais uma gravação? Ah, que legal. Gostei muito. Só que é um CD dessa vez. É... Eu sei que não é a mesma coisa, mas... Calma aí. Um CD? Nossa, eu tenho uma coisa pra ouvir na garagem do meu pai. Finalmente, eu vou poder ouvir uma das suas gravações. Obrigada, amor. De nada.